A CIDADE NO BRASIL Bom dia! Numa recessão ou crise econômica, o comportamento do cliente se altera. Por isso, quem vende deve ir além do conhecimento acumulado até então sobre ele. Isso porque muda o processo de tomada de decisão do cliente, pois aumenta sua orientação de curto prazo e preservação do caixa. Na crise, muda também a importância dos custos fixos. Quando as vendas estão altas, poucos se preocupam com os custos fixos. Na crise, então, eles ganham extrema irrelevância, notadamente para quem tem os custos fixos altos e que exigem pontos de equilíbrio elevados. Hoje, então, e é por isso, que todos falam em cortar custos. Então, tudo que eu posso fazer para reduzir não só os meus custos, mas também os do cliente, ou mesmo flexibilizar os volumes produzidos, se torna mais importante e atrativo do que em situações normais. E mais, o produto oferecido ao cliente até pode ser mais caro, mas esse produto tem que trazer ao cliente benefícios em termos de redução ou otimização dos recursos internos dele. Em resumo, na crise, duas coisas ganham importância. Conhecer o processo de tomada de decisão do cliente, que muda justamente em função dela, e conhecer o processo ou cadeia produtiva do cliente, para que se possam oferecer produtos que se encaixam nela, então, trazendo-lhe vantagens. Tenham todos uma boa semana. Obrigado. Obrigado.